A minha terra e a tua terra São duas terras, nós iguais Na minha terra há coisas paradas Na minha terra há muitas mães Quem tem fé é feliz Tem histórias para contar Eu tenho amigos, tu tens a tua Para a minha terra não acarar Na tua terra se baixa a banhar Na tua raixa, na tua raixa Na tua terra não se pisa a farra Na tua vida, na tua vida Na tua terra não pisa o comboio Na tua vida, na tua vida Na tua terra não se pisa a urna Na tua vida, na tua vida Quem vai ter o papel feliz Para esconder, para contar Coisas maravilhosas e engraçadas Que nós queremos ouvir Na minha terra o sol se torna em doce Da minha chuva, da minha chuva Da minha terra o nosso lar do prato Da minha terra, da minha terra Da minha terra o nosso lar do rato Da minha terra, da minha terra Da minha terra o sol se torna em doce Da minha terra o nosso lar do prato Da minha terra o meu, como em juízo Para esconder, para contar Coisas maravilhosas e engraçadas Que nós queremos ouvir Oh, meu Deus, que da menina bela É uma outra parceira com a menina bela Oh, meu Deus, que da menina bela Oh, meu Deus, que da menina bela Oh, meu Deus, que da menina bela Oh, meu Deus, vamos lhe ordear na encasela Cantar conosco Na tua pele é uma vida, ó que eu moio Na tua vida, Deus, na tua vida Na tua terra não se pisa a uva Na tua vida, ai, na tua vida No meu Deus o sol se toma em doce Na minha chuva, na minha chuva, chuva Na minha pele não se toca a gaita Na minha toga, na minha toga Na tua pele eu cozinho o frango No teu cozinho, ai, que cozinho Que a tua terra só se chama o pau E na tua espia, tu, na tua vida Quem tem medo, na minha pele, tudo Vem, estamos, nossa, para acordar Coisas claras e engraçadas Que nós cantamos o primeiro Agora canta, canada! Quem tem terra? 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 E agora só um pouco, só um pouco, quem tem terra é feliz, só mais uma, quem tem terra é feliz. E se for como a Viana do Castelo, o Ordo faz. Vamos dar umas palminhas para vocês.